Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, não é mesmo? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marli, tem esse canal Vlog da Marli, onde eu costumo postar tudo do meu dia aqui pra vocês, tá? Cozinhando, às vezes passeando, lavando uma roupa, limpando a casa, eu mostro sempre um pouquinho de tudo aqui pra vocês. Na maioria das vezes eu tô aqui na minha cozinha, gente, nós fomos para um pesqueiro, né, e eu tô fazendo a abertura hoje aqui do vídeo pra vocês, e eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Se gostarem, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho pra receber notificação de quando eu postar vídeos novos aqui, tá bom? Lá a nossa ida foi um pouco aventurosa, né, gente? Encontramos uma cobra no caminho, paramos, fomos filmar pra vocês um pouquinho, né, e depois entrou um bicho dentro do carro, foi uma bagunça, essa parte eu não mostrei, né, mas foi uma resenha total, a gente teve que parar o carro, sair todo mundo pra tirar o bicho dentro do carro, uma gritaria sem fim. Nos perdemos, meu marido achou que a gente tinha combinado de ir em um pesqueiro, e ele foi pra outro pesqueiro, aí no final a gente acabou se perdendo, e achamos o caminho no meio da estrada, e conseguimos chegar, gente. Foi assim, muita risada, né, foi um dia muito divertido, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, e vamos começar vendo logo a gente gravando ali a cobra no meio da estrada. Ó o rabo, Simone, ela sentiu o nóis. Ó o rabo, Simone, a folha caiu, eu já ia correr. E quando acontece, será? Eu não sei, acho que é a caninana, né? Não. Depois de gravarmos a cobra ali, gente, era uma caninana preta e amarela, muito bonita, tá? Aí a gente seguiu, né, nossa viagem aqui, procurando o caminho, né, pra encontrar o pesqueiro paraíso. E logo à frente, gente, ó, passamos por essa fazenda, com bastante búfalo, gente, coisa mais linda. E aí, ó, o que é que fica aí, ó? Olha lá na frente, Zica. Ó, porque eles gostam aqui do Mal do Ribeiro, tem muita água. E ó, tá frio, imagina no calor, como é que não fica? O pesqueiro paraíso é para lá ou para cá? O pesqueiro paraíso é para lá ou para cá? Obrigada! Depois de andar um pouquinho já começamos a ver as placas, encontramos a estrada certa. E por fim chegamos ao sítio Paraíso, onde tem esse pesqueiro maravilhoso. Vou mostrar aqui para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Esse aqui nunca mais eu esqueço, mas vocês falavam para o União e trazer para cá. Esse aqui ficou mais guardado agora na minha cabeça. Não é bem traumático. Tinha que ter ido para o outro lado, não era? Da estrada. Não, eu tinha que ir assim que saiu da cidade, entrar na primeira esquerda. Quando eu falei, essa aqui, essa lombada é nova, não tinha, lembra o que eu falei? Não. A primeira esquerda e eu saia aqui. E logo na entrada, gente, encontramos esse cachorrinho, coisa mais linda, gente. Nós almoçamos, gente, e agora estamos aqui dando uma volta, filmando tudo para vocês, porque hoje o dia está muito bonito para isso, né? Eu já vim aqui, mas estava chovendo e hoje está um sol gostoso e um dia maravilhoso. E eu vou mostrar tudinho aqui para vocês. para vocês. Você tem coragem? Eu queria pegar eles. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, essas partezinhas escuras que vocês estão vendo no lago, são tudo cardumes de peixe, gente. Olha que lindo. Não dá para ver nitidamente, mas tem muito peixe aqui, ó. Tem vários tipos de peixe, várias espécies, na verdade, né? De peixes aqui, ó. Isso tudo é peixe. Só que isso aqui é peixe ou... Aqui? Eu queria filmar bem de pertinho para vocês, só que quando a gente chega bem próximo, eles sentem e eles saem de perto da gente, então não dá para mostrar. Gente, olha essa paisagem. Olha só que coisa linda. Chegamos aqui na bica, gente. É uma bica de água de mina, sabe? É uma água bem geladinha. Então, quando está bastante calor, pode tomar banho aqui nessa bica, se refrescar. Só que a água é sempre muito gelada. É gostoso, né, gente? Ficar ouvindo esse barulhinho da água caindo. Traz uma sensação de paz, né? Tranquilidade. É muito gostoso aqui. Sentar aqui e ficar aqui só meditando, admirando a paisagem. Coisa mais linda. Bom demais, né? Aqui em cima, gente, ó, a gente sobe um pouquinho. Tem assim também um tanque, né? E uma espécie de cachoeirinha, mas é tudo com encanação, gente. Ó, mais uma quedinha de água ali, feita pelo cano, né? Uma biquinha e vai caindo pelas pedras, vai descendo. Agora, ó, tem um monte de gente lá na... Mas dá pra ir lá, tranquilo. Tira mais duas, mais três. Gente, aqui tem mais alguns tanques de peixes, né? Esse aqui também a gente pode pescar, né? E também tem um que eu não sei qual é, que você pode entrar nele também, né? Pra dar uns mergulhos, se quiser. Esses aqui são tanques onde você pesca e leva pra casa. O primeiro tanque principal na entrada é pra pesca esportiva, tá bom? E eu vim filmar aqui, gente, essas folhagens. Eu achei tão interessante as cores delas. Bonitas, né? São diferentes, meias rosadas com verde. E de longe dá um contraste muito bonito, tá? Aí eu vim mostrar aqui pra vocês. Vi lá na frente, logo lá na frente, gente, tem uma familiazinha, ó. Tentei aproximar, mas não consegui. Mas tem uma família de pato selvagem ali, ó. Esse lugar é muito bonito, gente. Muito lindo. Muito verde, muita mata. Aqui fica legal, ó. Olha essas folhagens. Que coisa mais linda. Nunca vi nessa tonalidade escura, olha. Olha que linda. Diferente, né? Estamos indo embora, gente. Final de tarde por aqui. Estamos indo embora com a família. Não mostrei porque eles não gostam de aparecer, tá bom? Mas foi um dia muito agradável aqui. Espero que vocês gostem, gostaram. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.